No baile da 17 tô ouvindo esse nome a todo tempo DJ Ruanzi S hein Tá falado pra caralho na boca das piranha Cada hit do MV é um tapa na sua cara Eu vou te botando, 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 botando Só vou parar de meter quando eu tiver gozando Quando eu tiver gozando Quando eu tiver gozando Só vou parar de meter quando eu tiver gozando Toda vez que eu boto nela ela não para de gritar Puta, puta que pariu essa piranha vai gozar Vou parar de meter, quando eu tiver gozo Vou parar de meter, quando eu tiver gozo Vou parar de meter, quando eu tiver gozo Vai, goza, 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 vai, vai, goza V visits, wanna, fa oh, ta que pariu essa piranha Vai Body 27, tô ouvindo esse nome a todo tempo DJ Ruanzés, hein? Tá falado pra caralho na boca das piranhas Cada hit do MV é um tapa na sua cara Tá falado pra caralho na boca das piranhas É um tapa na sua cara